Música Põe o molho, bebê Põe o molho Põe o molho Eita lasqueira Molho verde O que foi isso? Molho verde, molho azeite O que mais? Molho alho O que mais? Mostarda Eita lasqueira Eita lasqueira O maionese está dispensado Deixa eu ver Deixa eu tirar uma foto, bebê Pra mim agora, bebê Pra mim, pra mim, bebê Filma eu, bebê Não, ela é bem Filma eu Gente, vocês vão ver o chismeira Filma eu Filma eu Filma você E o que mais? Filma, filma 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 Obrigado.